Dá foto dos três, por favor, Edu. Obrigado, grande Edu. O que você tá vendo aí? É um pai que tentou defender a filha. Quando a filha pediu socorro pra ele, porque tava sendo ameaçada de morte pelo namorado Gustavo, vem pra mim, por favor. O pai vai acudir a menina. Ele bota o pé na casa e, segundo o relatório da polícia, ele é atacado. O pai já tinha visto a filha morta, ele já ferido, ainda ferido, pega o carro, foge por quatro quilômetros buscando socorro, mas morre dentro do carro. E a mulher era executada dentro do carro. Gente do céu, põe no ar. O seu Narci era quem alugava a casa para Gustavo e Cláudia. Para ele, ainda é difícil acreditar no que aconteceu. Ele era calmo, não se via nada de ele estar irritado com alguma coisa. E eles saiam cedo, ela ia trabalhar, ele também. A gente só via eles à noite, eles não ficavam em casa. A esposa de seu Narci também ficou chocada quando recebeu a notícia. Eu imaginava, nunca imagino, nem... Até agora não caiu a ficha, eu tô assim, ó. A hora que eu me acordei, eu me acordei com a cabeça tremenda, porque eu ouvi uns gritos ao redor, assim, só que, porém, eu achei que fosse na rua. Gustavo Adriano Fernandes dos Santos, de 26 anos, é acusado de matar a companheira, Cláudia Carolina Alves, de 22, e o sogro, Rogério de Souza, de 43. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Delegacia da Mulher. Nós acreditamos que essa motivação tenha sido passional, em razão de uma briga ocorrida entre um casal. Gustavo viveu com Cláudia por 8 anos. O casal tinha duas crianças. A gente nunca ouviu briga desse, inclusive, eles brincavam muito com os filhos dentro de casa. Sem brincar, às vezes era meia-noite, estavam brincando com os filhos. Cláudia e Gustavo moravam nessa casa há um pouco mais de dois meses. Uma casa alugada. Aqui eles viviam com os dois filhos, um de 5 e outro de 3 anos. Os vizinhos nunca tinham escutado brigas entre o casal. Eles chegaram a relatar que os dois viviam muito bem aqui nessa casa. Mas na noite anterior, eles tiveram uma séria discussão. O fato é que Gustavo tem um perfil violento. Um histórico de violência doméstica. Ele, por algumas vezes, já tinha agredido a Cláudia. E ela registrou boletins de ocorrência. Era um relacionamento um tanto quanto conturbado. Eles romperam algumas vezes, mas sempre reatavam. Ela sempre dava uma segunda chance. Naquela noite, eles discutiram muito. E ela queria botar um ponto final no relacionamento. Eles foram dormir. E no outro dia, por volta das 8 da manhã, voltaram a discutir. Porque ela queria, de fato, a separação. E Gustavo não aceitava. Ela resolveu ligar para o pai dela. Ele veio até o local, estacionou o carro e entrou. Os três começaram a discutir. A Cláudia, o Gustavo e o pai da Cláudia, o Rogério. Foi nesse momento em que o Gustavo ataca o sogro. O sogro sai por aquela porta, entra no carro e segue nessa direção, tentando encontrar ajuda. Ele percorre cerca de 4 quilômetros até bater o carro. Ele morre dentro do veículo. No momento em que o sogro morre, Cláudia também é atacada da mesma forma pelo Gustavo. Ela sai de casa para pedir ajuda. Mas não resiste ao ferimento e morre. Após os assassinatos, Gustavo tirou a própria vida. O crime aconteceu no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre.